E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, vídeo rapidão aqui, apareceram dois personagens novos aqui, o personagem número 28 e o personagem número 29, vamos lá que eu vou mostrar a localização desses dois personagens aí pra você completar a sua coleção aqui dos personagens dos NPCs aqui, a localização dos NPCs 28 e 29, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, o personagem número 28 está nessa localização aqui, ele está nessa casa aqui, já estou vendo ele ali, show de bola, deixa eu pegar uma arma aqui primeiro, show de bola, vamos descer aqui e ele está aqui, olha aí um cavalinho aqui, que doideira, show de bola. E aqui está o personagem número 28, né, Bia, aqui ó, vamos lá, vamos falar com ela aqui, show de bola, ela vem de motosserra aqui, pistola aqui, show de bola, vamos ver aqui se a gente desbloqueou, opa, pra cá. E aqui está o personagem número 28, Bia, aqui ó, show de bola, mas não deu certo? Ah, deu certo sim, ó, deu certo, demorou um pouquinho aqui, deixa eu falar com ela de novo aqui, vamos ver se deu certo. Opa, deu certo sim, aqui a Bia, show de bola, agora vamos para o personagem número 29, beleza? Ah, localização, né, localização, estou aqui pessoal, estou nessa localização aqui, bem tranquilo, bem fácil de você encontrar aqui, ó, show de bola, beleza? Uma localização bem tranquila, bem fácil de você encontrar, beleza? Vamos para o próximo personagem, então, vamos lá. Vamos lá, pessoal, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Se inscreve aqui no canal, assim que eles liberarem mais personagens, eu vou estar trazendo aqui pra você, beleza? Vamos lá, ele está aqui, cara, aqui está cheio de gente vindo aqui, mas tudo bem, beleza? Vamos pegar uma arma aqui primeiro, estamos aqui no posto de combustível aqui, vamos descer aqui, ó, show de bola. E aqui está o próximo personagem aqui, ó, Pantera aqui, ó, show de bola, aqui ela vende uma arma aqui, um galão de combustível aqui, ó, show de bola, aqui liberamos a Pantera. Estamos aqui, ó, cadê a localização? Estamos aqui nesse posto de combustível aqui no centro do mapa, vamos ver se a gente liberou ele aqui, show de bola, e aqui liberamos a Pantera, show de bola, localização certinha aqui, centro do mapa aqui, show de bola, beleza, pessoal? Se eu te ajudei, se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante, e obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu, pessoal, tamo junto!